Como foi a viagem, mano, foi loucura, velho. O que vocês querem saber? Rolou tanta coisa, mano. Mano, vou pegar o Fiddle aqui e não vou trocar de lane com o cara, não. Beijou quantas bocas, mano. Se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. É melhor eu nem falar, tá ligado? Mas eu vou falar, nenhuma. Juro que o Spy é uma viagem dessa, não arruma um corpinho. Mano, o dia que eu podia sair com a gatinha era domingo. Vou contar. Mano, no dia que eu podia sair com a gatinha, galera, domingo, não deu certo. Vou nem contar muitos detalhes, não. Mas foi só isso, entendeu? Mas, assim, era o dia que eu podia. Aí não deu. Pô, foi parrinha, na moral. Mas fazer o quê? Mano, eu quero muito daivar esses caras, velho. Galera, obrigado pelos subs aí, mano. Um segundo que eu quero... Vai, eu quero daivar. Mata esse cara. Mata ele, porra. Mata ele. Aí, fio. Manda uma flowzinha pra mim e um salve do Amumu. Valeu, Seuli. Obrigado pelos dois meses. Vou mandar um salve do Amumu numa outra pegada. Deixa eu ver. Vem jogar comigo. Nossa, tá estranho, galera. Calma, eu vou arrumar depois. Eu vou me arrumar. Eu ainda tô meio estranho. Obrigado pelos três meses, primo. Mano, eu quero ir, família. Vamos nessa carniça aqui, ó. Ixi, vai dar ruim, morreu. Ah, mano. Não sei se eu sei jogar LOL ainda. Valeu, Gui. Merda de pink, mano. Será que eu vou morrer tirando ela? Eu tenho um flash, qualquer coisa. Não sei se eu posso fazer isso aqui, galera. Nem se eu deveria. Mas por você eu faço. Mas tinha que ter uma rosinha no meu WhatsApp. Pera aí, uma rosinha no seu WhatsApp? Ixi, galera. É isso mesmo? Calma aí, rapaz. Ajuda aqui, fi. Dá pra dar, ali. Vou dar uma mamada aqui. Vamos estar, tempo. Boa. Continua, continua. Para não. Bora. Vou apertar um R aqui. Esquisito, velho. Ou não. Aperta ou não aperta? Deixa eu dar mais uma corada. Israel, obrigado pelo resub aí também. Deixa eu fazer a play aqui, galera. Essa play tá muito fácil. Calma, Carissa. Não morre. A gente mata ele aqui agora. Deixa que eu tanco. Deixa que eu tanco. Salve, fião. Mano, perdi a Arauto? Não. Caralho, eu tô jogando 100% automático. E parece que eu tô jogando bem, mano. Ó, tô melhor que o Skarner, mano. Olha que gostoso. Caralho. Uber se passando pelo Marquim. É, cuidado, mano. Se você recebeu uma mensagem aí. Cuidado. Pera aí que eu preciso se concentrar. Silta, silta. Ai, ela não tem onde. Vou apertar o R aqui, esquisito aí. Eu quero que se foda. Ai, que isólias ruim, cara. Ui! Isólias ruim é o caralho, porra. Eu vou flashar ela, velho. Sério, cara? Pô, é sério, brother? Essa carniça não morreu, cara? Onde que eu tacar a Arauto, velho? Acho que eu vou tacar lá no Mordeca, velho. Pô, que merda, hein, galera? Você levaria o Miley em fácil? Mas ele vai estar lá já, né? Nice. First Tower, nossa. Mano, que da hora. Eu ainda sei jogar LOL, hein, velho. Eu tô jogando 100% automático, tá ligado? Depois de 10 dias fora de casa, eu tô jogando bem, parece, velho. Caralho. Nossa, galera, tô lembrando aqui das coisas. Tô chegando, filho. Claro. Bom dia. Pô, Morgana, velho. Não sei. Mais Star, obrigado pelos três meses. Mano, olha a merda que vai dar aquilo ali, velho. Será que eu caminho pra lá? Caralho, Ione é o boneco, né, cara? Ione é muito roubado, velho. Que ridículo. Ah, velho. Sério que eu vou morrer assim, brother? Uhul! Que isso? Sai fora, filho. Vou dar um jeito de virar no C, velho. Ai! Não! Qual foi, viado? Caralho! Quase, velho. Caralho, velho. Quase. Cadê o dano, mano? Faltou uma mata até o final, tá ligado? Aí, matava ele 100%. Talia é roubado? Pois é, Talia também não para de tacar pedra, mano. Que porra é essa esse boneco, velho? Caralho, Ione tá mó fraco. Achei que ele tava forte. Tá, tá suave. Essa play não foi ruim, não. Se tu acerto esse, eu acerto o eu. O rolê tava lindo, mano. Pô, galera. Uma hora lá na festa do LOL, mano. Teve uma roda que tava massa, a roda. A roda era tipo assim. Eu, Revolta, Lucas Inutilismo, BRTT e o Ender, tá ligado? Essa era a nossa roda lá. É o caralho, mano. Caralho, miadão. Onde que eu tô aqui? Aí depois fui lá pegar um drink. Caralho, mano. Tava da hora o movimento, né? Tava sentindo lá o movimento. Voltar, brother. Cheguei e cria. Aí é o que eu queria um perfume diferente, tá ligado? Sempre usei o mesmo. Acho que eu lembro do ser, então. Morri, galera. Não tem nem o que fazer, não. Vou nem apertar nada, não. E valeu pelo donate, monteiro. Será que a Carissa faz história, mano? Com a Renata? Olha esse aqui, velho. Olha esse aqui, que da hora. Olha esse aqui. Ai, mano. Cadê? Ô, cadê o seu, Carissa? Até pra lá, doidão. Oxi, o caro não quer participar, não, mano? Ô, ajuda lá, fio. Mano, ele para o drag sozinho. Até pra lá, fio. Ixi, que cara folgado, mano. Oi. Agora ele tepou. Não, relaxa. Ele tepou agora. Saiu do vidro, ó. Bom, esse ônibus aqui, sei lá, viu, galera. Não vamos ficar... Não quero ficar reclamando também, não. Mas seis eu aí, né? Esse cara aí, sei lá, viu. Caralho. Eu que tô dez dias sem jogar e o cara que tá só a carniça, mano. Caralho, não é de rift? É legítimo a mesma coisa, galera? O celulol? É, né? É uma pergunta meio Nelson, se pá, mas é, né? O celulol é igual? Mano, eu quero apertar R aqui, fio. E valeu aí, fio. Será que ele não me viu? Pra cá, pra cá que eu te salvo. Aê, gatinho. Nossa, a Kalista tá arrumando um chumba ali, velho. Porra é essa, Kalista. Quer morrer não, Praga? Kalista mó boa, velho. É bem parecido. Muda bastante coisa na real. É mais fácil. É bem parecido, mas é muito diferente. E acabou. Caralho, já voltamos assim, galera. De pitch, mano. É igual andar de bicicleta, jogar LOL, mano. Pegar challenge de hoje. Hoje, pegar challenge de hoje. Bicho, ó o daninho. Tá bom. Deu mais dano com o Ione ali, tá bom. Bora lá. Quem disse, você é ariano? Eu sou de Goiânia, mano. Caralho. Que? Que isso, cara? Que porra é essa, né? Deixa eu ler essa mensagem do Vieno. Oi. Pei. Dá salve ele, irmãozor, do seu forehead. E obrigado pelos cinco meses, se é um. Olha, a aeromoça boceja. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Por que, mano? Na verdade, ninguém merece o seu corpo. Esse cara ganhou a certeza. É de graça. Tem o prédio do Santander, que tem o mirante do Santander lá em cima. O mirante da Paulista também é legal. Esse eu nunca fui. É o mirante lá. Falaram pra mim do Liberdade, pô. Ai, aqui eu tô tentando entrosar, galera. Porque, pô, esse cara tava falando, não tava entendendo nada. Tentei enturbar aqui, ó. Esse eu nunca fui. É o mirante lá. Falaram pra mim do Liberdade, pô. Que é uma feira. Deixa eu ver se eu sei essa ward aqui ainda. Ó, galera, essa ward é a mais roubada do LoL. Meu Deus! Ih, velho, eu vou de bala também. Ah, velho, eu ali tentando ver o Pixel, velho. Que isso, galera. Que isso, minha família. Ah, velho, 4 de vida, Marquinhos. 4! Eu vi 3, pior ainda. Tô aqui farmando o Gold. Ih! Vem, que eu caiu eu, carniça! Vem, que eu caiu eu, carniça!